E aí gente, mais um videozinho de Mortal Kombat aqui pro canal, só que, dessa vez, é o Mortal Kombat 11. Gente, depois de muito tempo, cara, eu não sei nem como é que eu vou me sair nisso aqui. E ainda mais, Kombat League. Meu Deus. Pelo amor de Deus, eu sou maluco? Eu sou doido? Não, mas ok, né? O último videozinho de Mortal Kombat 11 aqui no canal, pelo que eu vi, tá? Não sei se eu olhei direitinho, mas foi jogando com a Scarlet, né? Eu tinha voltado também depois de um tempo, né, que eu não tava jogando. Aí o título é até... Ah, é de volta, Kombat League, alguma coisa assim. E foi há 10 meses atrás. Aí no título do vídeo provavelmente tá jogando Mortal Kombat 11 depois de um ano. Mas... Ah, gente, eu arredondei aí, né? Pelo amor de Deus. É quase um ano, né? 10 meses aí é quase um ano. Então... É isso aí. Bom, mas de fato eu tô bastante tempo sem jogar esse jogo aqui. E vamos fazer umas partidinhas aqui na Kombat League, né? Deixa eu ver o que eu encontro aqui. Tô até com medo. Tô até com medo. Parlito. Ok. E... Começou a Season 1, né? É... Reiniciou. Nem sabia. Eu abri o jogo aqui, fui ver e pensei... Ai, vamos... Vou gravar umas partidinhas aqui, né? Fazer um videozinho. Não sei se o pessoal vai gostar. Vamos ver, né? Fazer um testezinho. Eita, Cassie Cage. Eita, Cassie Cage. A Hourglass. 1º Ridículo Oneira 2º 1 ohne. Rерт! 3º 2 ohne. Eita... Tá... Gente, agora eu tô... Depois que eu joguei com a Cinder do MK1, eu fico querendo voar toda hora. Eu voo bastante com a Cinder do MK1. Só que o voo dessa aqui é tão ruizinho, tadinho. A Cinder do MK1 eu acho que é bem superior a essa, viu? Caraca, não tá saindo minhas coisas! Ui! Nossa, esse voo dela é muito ruim, cara! Oh! Deus! Nossa! Eu até esqueci como que se chama... Esse comando aqui é... É de levantar? Eu nem lembro. Esse Sima X, que ela levanta com tudo. Eita! Wake up? Não, não é... É Wake up! Gente, eu esqueci todos os nomes de... Meu Deus! O nome dessas... Desses negócios aqui do MK11. Calma, moça! Calma, moça! Cara, eu queria punir ela com... Meu Deus! Com um grito! Morri! Hum... Adoro brinquedo! Final round! Fight! Ai, gastei barra! Mountains iis da sua cabeça. Ai, eu vou meter na sua cabeça. Tchau! Gente, eu não vou conseguir fazer nenhum combo bonito hoje. Ai, como ousa! Merda! Não, nem era pra fazer isso. Eu queria soltar meu cabelo. Gente. Ah. Foi. Meu Deus. Sendel vence. E aí? Coletor. Tournament. Ronda 1, lutem! Uuuh! Finalmente! Ah! Ui! Ah, eu achei que ele ia dar grab. Morri. Putz. A morte é seu, tribo. Round 2. Fight! Cara, nem era pra ter feito isso. Era pra mim ter soltado o grito. Eu conseguiria ter... Amo. Falha de fuga. Eu ia conseguir ter punido ele. Meu Deus! Meu Deus! Sai fora! Ai! Ai! Nossa, esse negócio dele é muito rápido. Morri. Ui! Morri muito! Morri muito! Sabia não! Oh! Oh! O Coletor ganha! Round 1! Beleza! Você! Você vai me servir! Round 2, luta! Hum, não tinha barra! Boa! Ah, que isso! Boa! Ae! Boa talento! Foi divertido? Sale concede! pingue, não. Vou quitar de novo. Sai, sai fora. O pingue quase 200. Bom, veio dois caras lagados pra mim, seguidos. Não irei jogar contra lagados. Perdão. Porque, né, pelo amor de Deus. E o pior é que isso me dá derrota aqui, né? Eu nem jogo a partida, mas o jogo conta como derrota. É incrível. Vamos ver. Ah, 40. Wi-Fi, 40. Aceito, vai. Enjoy. Cara, eu tô pensando em de Merlininha agora, viu? Vamos pegar a Melina. Melina. Meu Deus do céu. Minha mãe. Quer dizer, é. É. Assim, pra quem lembra, aí, né? Pra quem segue o canal bastante tempo aí, desde o início do MK11, sabe que o meu primeiro main nesse jogo foi o Kung Lao. Eu joguei bastante com ele. Aí depois eu passei pra Sonya. Aí eu fiquei muito tempo jogando de Sonya. Aí ela é meio que minha segunda main nesse jogo, né? Ou... Não. É a segunda ou terceira? Não, é a segunda. Assim, deve ir depois dela, né? Seu império se meteu onde não deveria. Você poderia escolher negociar sua rendição. Tem o cara de quem quer negociar? Round 1. Fight. Bora. Eita. Ui. Cara, eu não gosto muito desse... Dessa variação aqui não, viu? Mas eu tive que escolher porque... Tava... Ui. Tava marcadinho ali como... A variação principal. Aí eu nem cheguei a olhar direito as outras pra ver se tinha a variação que eu jogava mesmo. Eu gosto do teleporte aéreo. Só que essa aqui eu não tenho o teleporte aéreo. Essa aqui tem o rolamento... Aprimorado. Ai! Meu Deus. Ai, esqueci. Cara, eu não consigo jogar e falar ao mesmo tempo. Eu amo. Bora, moça. Ui. Nossa, deu tempo de defender. Tá, esse rolamento é interessante, uai. Dá pra... Ih. Dá pra... Fazer uns anti-aéreo... Legal, né? Ih, que é isso? É isso mesmo que eu tô entendendo, moça. É isso mesmo? Hã? Ui. É isso? Ah, é isso mesmo? Então vem. Meu Deus do céu. Gente. Calma lá. Moça, calma. Eu tô brincando. Se liga, porra. É só uma brincadeira minha. Oxi. Oxi. É só uma brincadeira. É um modo de brincar. Tá entendendo? Mas não é nada sem. Ai. Toma. Pra ficar esperto. Eu indo do nada fazendo... She bag, maluca. Tá doidona? Tá doidona? Tá, eu vi que ela faz esse... Ui. Esse levantar com frequência. Vou ficar mais esperto quanto a isso. Ô, moça. Bem. Ui. Uuuh. Acabar com ela. Amo. Eu, hein? Maluca. Melina ganha. Meio. Cara, eu não entendi por que que ela... Começou a fazer te-bang. Tem uns cara doido nessa... Nesse jogo, né? Na Combat League, né? Fecha! Combat League é... É desse jeito. A gente encontra cada um. Sabia Eu já catei a sua Eu sabia que ela ia cair nisso Olha o anti-aéreo Ai Ui, dropei Vai levantar? Sabia, porra Meu Deus E aí 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 Eu hein Tô jogando de boa E o cara vem fazer graça do nada Do nada Bom, gente Então foi isso Espero que vocês tenham gostado E ó Se você quer mais vídeos de MK11 aqui no canal Quer que eu trago mais partidas Deixa aí nos comentários Tipo Ah, Biel Traz mais MK11 com tal personagem Ah, Biel Traz mais sim Quero ver Aí eu Fico intercalando Entre vídeos Entre vídeos de MK1 e MK11 Aqui no canal Se vocês quiserem Mas tem que comentar É isso aí, gente Beijinhos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.